No mês de outubro foram criadas 76.600 novas vagas de trabalho com carteira assinada no país. E de janeiro a outubro deste ano, o total de novas vagas formais já passa de 302 mil. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e foram divulgados em entrevista coletiva no Ministério do Trabalho. Vamos ver como foi. Estamos aqui hoje para anunciar o saldo de empregos formais no Brasil, que no mês de outubro atingiu o melhor resultado deste ano, com abertura de 76.599 vagas. Este foi o oitavo saldo positivo de 2017 e o sétimo consecutivo. Nós estamos com um saldo acumulado desde janeiro para 302.189 novos postos de trabalho. É muito importante nós ressaltarmos que, desde o último trimestre de 2014, o Brasil vinha perdendo uma média de 100 mil postos de trabalho por mês. Se você pega o acumulado dos últimos 12 meses, considerando o mês de outubro de 2015, retroativo a outubro de 2014, naquele período, o Brasil tinha um saldo acumulado negativo de 1.479.000 vagas. Então, os senhores vejam que o problema era muito sério no que diz respeito ao desemprego, crescente e permanente nos últimos três anos, mas agora, em 2017, o Brasil pode comemorar. E isto consolida e potencializa aquilo que nós já vínhamos anunciando, que todas as políticas adotadas pelo governo estavam corretas, e nós já começamos a comemorar e ver que os resultados são efetivos, eficazes, naquele propósito fundamental que é a geração de emprego. Você não distribui riqueza sem emprego. A melhor forma de distribuir renda é através do emprego. Não há justiça social melhor do que o emprego. Então, perder emprego é para o Brasil do passado, o Brasil do futuro é o Brasil do emprego. Nós queremos dar aqui o destaque para os setores que impulsionaram esse saldo positivo, como é o caso do setor do comércio, a indústria da transformação e serviços. São setores que sinalizam a recuperação consolidada da economia e, por consequência, a geração de empregos. Estamos motivados no que diz respeito a dar continuidade em todas as políticas públicas que são implementadas pelo governo para a geração de empregos. É muito importante nós ressaltarmos aqui que alguns setores da economia anunciaram investimentos que nós consideramos importantes para 2018, a exemplo do setor automobilístico, que anunciou o montante de mais de 15 bilhões de reais mais de investimentos em 2018, mais de 15 bilhões de reais. Isto sinaliza que esse setor deverá continuar nesse processo de recuperação. Era um setor que, nos últimos períodos, estava trabalhando com jornada reduzida, demitindo, mas desde o início de setembro de 2017, esse setor já anunciou recuperação, inclusive trabalhando, voltando a operar em três turnos e anunciando novas contratações. E essas contratações se efetivam e deverão serem potencializadas no decorrer de 2018, quando acontecerem, de fato, esses investimentos que já foram anunciados nesse setor. Um outro setor que nós acreditamos na recuperação ainda no início de 2018 é a construção civil, porque os resultados das políticas de governo voltadas para esse setor, os resultados demoram um pouquinho mais para se efetivarem na ponta com a geração de emprego, porque tem toda uma cadeia que precisa ser implementada, desde a elaboração dos projetos, a aprovação dos projetos, vem o período das licenças, da autorização de início de obras, e quando as obras começam a acontecer na ponta, quando se vencem todas as etapas burocráticas até a liberação do financiamento, é que o emprego começa a acontecer. Nós acreditamos que a construção civil também, já no primeiro semestre de 2018, começará a dar resultados efetivamente positivos na geração de empregos. É muito importante nós ressaltar também para os senhores em que, pese que nós tenhamos em torno de 45 milhões de pessoas na informalidade, hoje, com a regulamentação do teletrabalho, com a regulamentação do trabalho intermitente e o contrato por jornada parcial, nós temos a convicção que, em 2018 e 2019, só com a regulamentação desses contratos e essas pessoas que sairão da informalidade, sendo recepcionadas por essa nova modalidade de contrato de trabalho, nós teremos a oportunidade de gerar 2 milhões de empregos formais no Brasil, somente nesses setores com a regulamentação dessas modalidades de contrato. As modalidades do seu setor, o que é o trabalho intermitente? Trabalho intermitente, teletrabalho e jornada parcial. Isso em 2018 e 2018? 2018 e 2019. Nesses dois setores que a gente já faz? Nesse... Não, no geral. Setor de hotelaria, restaurantes, eventos, TI... Primeiro semestre de 2018. Primeiro semestre de 2018. Primeiro semestre de 2018? Não, não. Os dois... Com a regulamentação dos contratos, trabalho intermitente, jornada parcial, e teletrabalho, o Brasil tem potencial para gerar 2 milhões de empregos em 2018 e 2019. Em dois anos. Dois anos. Quais serão os setores que mais se utilizarão dessa modalidade de contratos? Setor hoteleiro, bares e restaurantes, eventos, e TI. Tecnologia da informação. Ministro, desculpe, setor hoteleiro, quais são os outros? Hoteleiro, bares e restaurantes, eventos, e TI. Ministro, e esses setores são dependentes do financiamento? Não, quem depende de financiamento é mais a Constituição Civil. Mais a Constituição Civil. É isso mesmo. Mas o governo já tem adotado medidas aí para garantir o financiamento, a continuidade do financiamento através de programas que já foram anunciados pelo próprio governo. gente, tem um telefone que a Ribeira Calvílias quer me perguntar. Obrigada. Eu vou... em cinco minutos eu preciso me retirar. Aí, se tiver mais alguma pergunta, ali, a parte técnica no que diz respeito aos números do Caged, aí vai ficar o doutor Mário Magalhães aqui, que ele vai esclarecer para vocês. Eu quero só saber o seguinte, ministro, em relação ao ano, a lista, quantos de gente deve fechar um ano com vagas positivas de energia? 2017? 2017, olha, veja bem, os números, eles já são animadores, e são números consideravelmente importantes, que sinalizam a recuperação econômica do país. O que eu afirmo para vocês, eu não vou precisar números, mas que 2017 será bem melhor do que 2016, bem melhor do que 2015, e melhor do que 2014. Vai ser positivo? Olha, eu não vou afirmar que vai ser positivo ainda, mas os números serão números que indicam a recuperação econômica do país e a retomada do emprego. Ministro, sobre reforma trabalhista, o que ainda precisa ser regulamentado, falando tanto do que já entra em vigor, essas novas normas com a MP, o que precisa ser regulamentado aí, e qual o impacto esperado da reforma para esse ano? Veja bem, primeiro, a modernização da legislação trabalhista, ela teve a sua origem no Poder Executivo, tramitou na Câmara dos Deputados, tramitou no Senado, e foi sancionada pelo senhor presidente da República. Então, não há mais o que ser regulamentado no que diz respeito à modernização da legislação trabalhista, aquilo que foi aprovado. Aquilo que foi aprovado. A medida provisória era a primora, alguns pontos ali, que os senadores pediram para que o governo aprimorasse aqueles pontos. e vocês podem verem que a medida provisória não desconfigura aquilo que foi aprovado, pelo contrário, ela aprimora. Os fundamentos da modernização da legislação trabalhista, aquilo que foi aprovado, permanecerão sem qualquer alteração. Não, 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 não existe um fator técnico que seja impeditivo para a aplicação imediata da lei. Queria tirar uma dúvida com o senhor. Essa expectativa que o senhor apresentou de criação de 2 milhões de vagas, não é isso? Nos próximos dois anos, elas consideram uma pessoa empregada ou se eu tiver um contrato de jornada parcial com mais de um empregador, isso entra várias vezes? O trabalho intermitente, assim como acontece nos países de pleno emprego como a Alemanha e Estados Unidos e outros, permite que o trabalhador organize a sua prestação de serviços. Ele pode ter mais de um contrato. mas, quando nós falamos em vagas, nós não estamos falando em quantidade de contratos, nós estamos falando em vaga para uma pessoa exercer uma atividade laboral. Então, vai haver uma separação. Então, vocês informarem o que vai informar no mês que vem, ou não vai informar no mês de vim, ou não vai informar no mês de trabalhadores. O que nós vamos informar? Porque aquele princípio que o presidente Michel Temer sempre orienta, que é um princípio fundamental, o princípio da transparência. Nós estamos se organizando para informar a sociedade brasileira o número de contratos por pessoa. No caso, intermitente. Quantos contratos intermitentes? E os demais contratos, os usuais hoje que existem. Os contratos normais. A sociedade saberá o número de contratos intermitentes. Até porque nós precisamos ter indicadores fiéis para que nós possamos dar continuidade às políticas públicas ativas de geração de emprego. O ministro vai ser... Ela tem um contrato, mas ela não foi chamada a trabalhar, isso entra? Não haverá, eu acredito que não exista a possibilidade da pessoa trabalhar zero hora. O Brasil, é por CPF, é isso? É por uma pessoa? Por CPF. Por CPF. Por CPF. O doutor Mário, o doutor Mário... Mas, ministro, só uma coisinha, porque é um detalhe muito importante, porque se o objetivo é mostrar que aumentou o pleno emprego, se uma pessoa tiver vários contratos, vai aparecer um número de empregadores maiores, mas o emprego não aumentou, ela apenas, aquela pessoa que conseguiu mais emprego, mas o número de desempregados pode continuar o mesmo. Como é que vamos ver essa hipotermia? Não vai acontecer do número de desempregados continuarem os mesmos, porque o emprego vai aumentar. Como nós vamos informar? Nós vamos informar o número de pessoas, cada trabalhador tem, como que se chama o nome do registro lá do trabalhador? Quines? É o Quines, o Quines, que é o registro lá do trabalhador. Cada trabalhador terá um número X lá de contratos. Nós vamos informar o número de pessoas ocupadas formalmente, com ocupação com renda, nós vamos informar, e a modalidade do contrato dele. E você chegar a fazer uma estimativa de qual o impacto? Chegaram a fazer uma estimativa de qual o impacto nesse ano desses contratos, por exemplo, quantas vagas poderiam ser criadas de intermitente, terri? Ainda a gente não tem esses números. No final do ano, a gente vai fazer um balanço e haveremos de chamá-los para informá-los. A possibilidade, ministro, de separar, de informar, trabalho em casa, o home office, como é que vai ser o controle disso? Nós vamos organizar, porque a informação de dados é importantíssima para o próprio governo. Nós precisamos de ter indicadores que nos digam o número de contratos por jornada, 44 horas semanais, o número de contratos teletrabalho, o número de contratos por jornada parcial, o número de contratos por trabalho intermitente. Nós precisamos ter indicadores que nos deem indicativos para que as políticas públicas de governo ativas de geração de emprego possam serem implementadas. E como será o desconto do INSS dessas pessoas de trabalho intermitente, teletrabalho? Como elas vão se aposentar? Elas vão contribuir de que forma? Se elas tiverem vários empregadores, por exemplo. Como todos os outros trabalhadores que estejam formalizados num contrato formal. Um contrato formal. Como, ministro? Tem cinco empregadores. porque a própria remuneração dela está vinculada à hora-área, hora-hora do salário da categoria. Porque essas atividades já estão acontecendo hoje, porém, estão na informalidade. Nós vamos trazer esses trabalhadores para a formalidade, para que eles possam ter acesso a todos os direitos trabalhistas, como os demais contratos de trabalho que estão em vigor hoje. E eu vou deixar para o doutor Mário agora, ele passa as informações técnicas para vocês. E foi um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado. Boa tarde a todos. O compromisso que ele está assumindo conosco, lá da estatística, o que nós vimos conversando, é que já detectado esse problema de identificar, de quantificar essas novas modalidades da reforma trabalhista. Então, primeiro, dizer a vocês o seguinte, que nós, lá da coordenação de estatística, nos impusemos esse desafio de, já na divulgação dos dados de dezembro, referente aos dados de novembro, que, havendo contratações nessas novas modalidades, nós teremos que levantar, pelo menos registrar esses dados. O grau de detalhe e o grau de abrangência desse registro é uma coisa que está dentro do possível, mas que nós íamos captar esses dados, certamente nós teríamos que captar, porque nós estaríamos devendo essas informações para a sociedade como um todo. Então, quero dizer a vocês que nós estamos num ritmo muito forte, junto com a data breve, para que a gente possa inserir no layout do Caged, três registros, três informações relativo àquilo que é realmente modalidade de contrato de trabalho diferente. Então, três questões para registrar se é modalidade de trabalho diferente. Uma coisa é o seguinte, você está fazendo uma contratação, se for uma contratação intermitente, o novo layout adiciona a seguinte pergunta, é a contratação intermitente? Sim ou não? Um ou dois? Então, ele precisa marcar, se ele fizer alguma contratação intermitente, ele precisa marcar com o número um nessa pergunta, e aí nós vamos saber, a partir dessa marcação, todas as outras informações desse trabalho intermitente, ou seja, quais são as ocupações das CBOs que ele foi contratado, quais foram os setores de atividade que eles foram contratados, qual foi o salário hora que ele foi contratado, está certo? Agora, as outras modalidades é, é teletrabalho? Então, se for sim, nós também vamos saber no teletrabalho se são atividades de TI, se são atividades de serviços, de office, enfim. a gente vai saber quantos contatos foram rodados intermitentes de contratos e isso é isso, exatamente. pois é, mas aí cabe um esclarecimento, veja bem, essa questão de dupla contagem ocorre apenas no caso do trabalho intermitente, os outros, a dupla contagem, o risco da dupla contagem acontece apenas no caso do trabalho intermitente, o teletrabalho é um contrato como outro qualquer, que não tem, se o sujeito está contratado e trabalha em casa durante oito horas, tem uma produtividade X, ele é um contrato como outro qualquer, está certo? O contrato parcial, que na verdade já existe também, apenas o que foi previsto, foi uma nova modalidade de tempo parcial, que vai até 30 horas, que não pode fazer hora extra e tal. Então, quer dizer, esse trabalho parcial também já existe hoje. O que pode complicar um pouco o índice de emprego é você dar um número de contratos de trabalhos intermitentes pelo fato de que o trabalho intermitente você pode ter uma multiplicidade de contratos com uma melhor pessoa. Então, isso traz um risco maior, porque hoje, na verdade, você já tem o professor, o médico da administração pública que pode trabalhar em dois períodos, e o Caged registra o vínculo, está certo? Você tem tempo parciais que hoje, conforme a compatibilidade, se for só no setor privado, ele também poderia fazer isso. Agora, o trabalho intermitente abre uma chave maior, um risco maior para essa questão da dupla contagem. O que nós podemos fazer nesse momento? Nós vamos registrar quais são os contratos intermitentes, nós vamos identificar quantas, por exemplo, suponha que, eu vou aqui, isso é só chute, está certo? Suponha que lá, do dia 11 de novembro, até o dia 30 de novembro, houveram aí 10 mil contratações intermitentes. Gente, isso não é previsão, por favor, isso aí é só um exemplo. Pode ser 10, pode ser 5, pode ser 50, nós não temos a menor ideia disso. Mas suponha que tenha sido 10 mil contratos intermitentes. Então, nós vamos divulgar que houveram tanto os saltos positivos de tantas contratações, está certo? Dessas contratações, 10 mil são intermitentes, está certo? Nós vamos separar essas duas coisas e vamos dizer dessas 10 mil contratações, a quantas pessoas elas se referem. Então, por exemplo, você teve 10 mil contratações e se isso se refere a 7 mil pessoas, então você teve aí 1,1, 1,2, 1,3 de contratos em média por pessoa. Então, esse é o nosso compromisso. Nós queremos fazer isso. Agora, só complementando a pergunta dela, é o seguinte, ao final do mês, você vai saber quantas horas essa pessoa trabalhou? Nesse caso, nesse primeiro momento, que é o escopo, que o dado conjuntural vem pelo Caged, isso não dá para saber porque o escopo do Caged, gente, é contratual. Eu só registro contrato de trabalho de admissão e quando esse contrato se rompe, que é o desligamento. Eu não tenho as informações pelo Caged, o escopo do Caged não pega se ele fez hora extra, se ele ficou doente, se ele é diretor de atestado, se ele, entendeu, teve mais comissão, menos comissão, o Caged só pega o salário contratual. Inclusive, esse salário que nós estamos divulgando é o salário contratual, aquele que vai na carteira de trabalho. Aquele que ele recebeu no final do mês, aí, gente, aquilo que vocês devem cobrir a pinagem também, vocês estão acostumados a saber o que é o salário contratual e o habitual. Está certo? Então, o contratual é o contrato, o habitual é aquilo que ele recebe. Então, nós vamos registrar o valor do contrato da hora contratada. Isso nós vamos ter do intermitente. Mas nós não vamos saber se ao final de dezembro ele prestou cinco horas, dez horas, dezesseis horas de trabalho, porque isso não é o escopo do Caged. O Caged é contrato. Está certo? Quando ele for desligado, também vai aparecer o contrato da hora de desligamento dele e todas as informações do desligamento. o escopo para se pegar quantas horas, qual foi a remuneração de fato recebida por esses trabalhadores intermitentes, as horas de trabalho que ele prestou. Isso é um escopo que está na RAIS, que é anual. Isso é um escopo que pode estar na PNAD. Nós temos conversado com o IBGE, estamos conversando para alinhar um pouco esses conceitos. e o IBGE está refletindo, porque também não é uma tarefa trivial, você inserir num fluxo de questionário de campo, onde você vai à casa do trabalhador, um tipo de pergunta que pode desvirtuar todo o fluxo do questionário. Então, essa posição, hoje o IBGE levanta quem é trabalhador com carteira assinada, posição na ocupação, trabalhador com carteira e trabalhador sem carteira e trabalhador autônomo. O trabalhador intermitente pode ser, ao mesmo tempo, um trabalhador que era um autônomo e que hoje tem uma carteira de trabalho assinada. Então, ele não é nenhum trabalhador puramente só de carteira de trabalho assinado e nem ele é um autônomo, ele é uma coisa diferente que precisa ser bem caracterizada. Você poderia ler isso como se fosse esse contrato assinado, com carteira assinada desse autônomo com uma empresa, o que pode significar é o quê? É uma formalização a mais desse autônomo que já prestava serviços e contribuía para o INSS. Agora, além disso, ele assina um contrato de carteira onde ele vai receber, onde vai ter FGTS proporcional de férias e proporcional de décimo terceiro. Deixa eu tirar uma dúvida com você, eu não sei se eu entendi corretamente. Quer dizer, se um mesmo trabalhador prestar serviço para três empregadores na área de serviços, por exemplo, quando a gente olhar o cômputo geral dentro do Caged, ele vai contar três vezes, é isso que o senhor está me dizendo. Ele vai contar três vínculos e eu vou informar para você quantos vínculos existem de trabalho intermitente e quantos não são intermitentes. Eu estou questionando isso porque à medida que a gente tiver mais contratos dessa forma, a gente vai ver claramente que os dados de emprego vão ser inflados. Não, de maneira alguma. A gente vai ter um trabalhador trabalhando para vários empregadores e isso no cômputo geral vai estar identificado várias vezes. Não, tem que estar no cômputo geral porque você tem um geral de contratos, isso é o escopo do Caged. Agora, do total de contratos, eu estou dizendo a você, nós vamos informar desse total de contratos quantos são intermitentes, porque, de alguma forma, eu tenho que pegar esse fenômeno, eu não posso ignorá-lo. Está certo? O resultado mensal vai ser do trabalhador e não do índice. Então, nós estamos querendo, estamos tentando... O saldo, o que nós estamos querendo fazer é o seguinte, nós temos consciência que o trabalho intermitente não pode dar seguimento à mesma série histórica que você tinha antes do Caged. Então, o teletrabalho não tem problema, o trabalho pessoal não tem problema porque isso já existia, isso também é só uma questão de você mensurar aquilo lá. Agora, o intermitente tem esse problema. Então, provavelmente, o que nós vamos inaugurar é uma série de índice do emprego, vamos chamar assim, esse o saldo, essa série histórica dos saldos, que é sem o intermitente, está certo? Uma série que é específica do intermitente e uma série que são dos dois. Vai ser divulgada separada. nós vamos ter que fazer a divulgação em separado. A divulgação em separado ela começa toda. Já em dezembro? Pois é. Então, sendo bastante transparente com vocês, nós estamos em um trabalho, vamos dizer assim, intenso com a data breve, porque a data breve tem, além do Caged, uma série de outras incumbências com o governo, inclusive a questão do trabalho digital que vai estar sendo inaugurada amanhã. Então, tem muitas coisas novas acontecendo, então, nós estamos, vamos dizer assim, bastante apertados. Mas o que nós queremos em dezembro, o mundo ideal na divulgação do Caged de dezembro é que a gente possa ter essas séries bem distintas e já dentro do sistema. Então, por exemplo, quando você for consultar o Caged online lá do PDET, onde você faz as tabulações especiais, você possa ter uma variável que trabalha intermitente. Então, ao fazer uma tabulação, você pode saber exatamente quais vínculos são intermitentes, quais não são, quais são teletrabalho também, quais não são. Então, aí você pode fazer os dois. Agora, uma dúvida, eu sei assim que a aposentadoria deixou de ser o foco, mas como vai ser feito o desconto para o INSS? Porque se o trabalhador tem três, quatro, cinco empregadores, como é que vai ser feito? Cada um vai descontar o percentual que lhe cabe, vai fazer o depósito que lhe cabe? Como é que vai ser? Do ponto de vista do recolhimento, não há problema. O problema maior aí vai ser em relação à contagem, que aí eu acho que aí realmente você tem que perguntar ao pessoal da Previdência que também participou desse processo. Mas do ponto de vista do recolhimento, não tem problema. Do ponto de vista do recolhimento, realmente, se você olhar essas coisas com os olhos um pouco mais abertos, você vai ver que você está ampliando as possibilidades de formalização e de arrecadação do governo. Por quê? Porque quando um trabalhador intermitente for convocado a trabalhar e trabalhar durante quatro horas num dia, ele acabou de prestar o serviço o empregador tem que lhe pagar aquelas quatro horas pelo valor contratado da hora dele e, naquele mesmo momento que ele está pagando a hora, ele vai pagar o proporcional horário das suas férias e do seu décimo terceiro. Então, na hora que ele recebe o valor por hora, ele já tem o proporcional das horas do décimo terceiro. Agora, no final do mês, como a GFIP do Fundo de Garantia e a Guia da Previdência são mensais, no final do mês, esse empregador vai recolher desse trabalhador o proporcional do FGTS, o proporcional do INSS relativo às horas que ele trabalhou acumuladas no mês. Então, ele vai ter o recolhimento do empregador um, dois, três, quatro. Agora, você pode perguntar o seguinte, em termos de tempo de serviço, contagem de tempo de serviço. Aí já vai ser uma questão mais complicada, a Previdência está pensando nisso. No caso do trabalho intermitente, é imediato o pagamento? Só para complementar. O cara trabalhou aqui quatro horas, ele recebe as quatro horas agora? Ele acabou de trabalhar as quatro horas, cinco, sei lá, agora, ele recebe já na hora? Ele tem que receber, exatamente. Ele não espera o final do mês para receber. Ele recebe exatamente como ele recebia quando prestava informalmente aquele trabalho. Ele recebia no final do mês. Não. O garçom que é contratado pelo Chique-Chique para poder atender a demanda de final de semana, então, eles contratam mais garçons. Então, ele contratava um garçom informalmente. Chegava no domingo, ele pagava o garçom. E esse garçom, no outro final de semana, voltava e recebia também no final de semana. Pode ser que ele fizesse algum combinado, dissesse, no final do mês eu estou sempre tratando você mesmo, é você mesmo que vem. Mas o natural é que ele pague após a prestação do serviço. A MP, ela diz que você tem essa possibilidade de complementar até dar um salário mínimo para fins de contagem da aposentadoria. a receita já disse que isso vai ter que ser, eles estão mexendo no sistema e tudo mais. Há exemplos disso. Tem alguma outra, outras coisas que estão sendo, que tem, às vezes, ser algo de portaria ou de uma modernização do sistema também para que, para que seja adequada a reforma trabalhista. E outra coisa, só quem faz essa complementação aí de, para um salário mínimo todo mês é que vai ter direito ao auxílio-doença, salário-maternidade? Mas aí, como é que você chama? O Bama, deixa eu te perguntar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou aqui me atendo especificamente à área de estatística de como nós vamos resolver essa parte de estatística. O que eu estou respondendo aqui de como funciona cada uma dessas modalidades tem a ver exatamente com a maneira de captação dessa coisa. a parte relativa à previdência, à fazenda. Então, você tem que perguntar exatamente aos atores que estão lá e que são... Eu não saberia te informar, porque, na verdade, a questão da aplicação da lei, aqui dentro é uma questão mais da Secretaria de Inspeção do Trabalho, da Fiscalização do Trabalho. e na previdência é que você tem a questão da aposentadoria, contagem do tempo de serviço, auxílio de doença, essas coisas todas, e na fazenda é que você vai ter os formatos de recolhimento aí. Então, desculpe, mas é fragmentado mesmo. E eu só estou informado a respeito das estatísticas desse fenômeno, que é a nossa missão principal. Com relação às estatísticas, se o contrato intermitente, vocês consideram que ele vai virar uma ferramenta importante e tudo mais, faz muita diferença se você tem 50 mil intermitentes trabalhando 10 horas por mês ou sei lá quantas vezes isso. Vocês não têm nenhuma intenção de considerar quantas horas também, enfim, mesmo que não fosse para agora? Não, com certeza. como estou dizendo, para essa divulgação agora, no escopo do Caged, nós não temos como pegar exatamente quantas horas foram trabalhadas e tudo mais. Por quê? Porque o Caged é contratual. Ele registra contratos de trabalho e registra finalizações de contratos de trabalho, admissões e desligamentos. Agora, o que é realmente prestado em termos de horas trabalhadas e o que é realmente recebido ao longo do mês é um escopo da PNAD, que é do IBGE, e é um escopo também da RAIS, que nós temos, mas que, infelizmente, é anual. Agora, também tem uma perspectiva que talvez a gente vá captar esse fenômeno um pouco mais cedo por conta do E-Social, porque, se vocês estão bem informados, o E-Social começa a ser implantado de maneira faseada, ou seja, em várias fases, a partir de janeiro. e você vai começar a colher os dados das folhas de pagamento a partir de maio. Então, veja bem, o E-Social, vingando e sendo consolidado, tendo uma cobertura que a gente deseja no mercado de trabalho, o E-Social será como se fosse uma RAIS mensal. É um salto enorme, porque, com o E-Social, nós vamos estar com a RAIS e com o CAGED rodando em paralelo, está certo? Mas, na medida em que o E-Social se consolidar, o CAGED e a RAIS vão deixar de existir e nós vamos divulgar o índice de emprego com base no E-Social. Está certo? E aí, você está captando mensalmente todas as informações relativas ao que o trabalhador realmente recebeu, às horas que ele realmente trabalhou. Agora, no escopo do CAGED, não há como você perceber isso, porque o CAGED não se destina a isso, se destina só a contrato. E aquilo que a gente tiver de informação contratual do intermitente, do teletrabalho e do parcial, nós vamos captar e vamos informar de maneira clara e transparente. Então, eu acho que esse compromisso, o ministro acabou de dizer para vocês, me deixou aqui com a incumbência de dar esses detalhes técnicos, mas existe, desde já, o compromisso com a transparência total sobre essas estatísticas. não existe nenhuma intenção de que você possa aproveitar o final de ano, contratações multiplicadas para o final de ano e que, provavelmente, o trabalho intermitente poderá estar fazendo parte desse conjunto de contratações, que isso seja usado para inflar emprego. Esse aumento do comércio agora em outubro já é um reflexo das contratações já do Natal ou o senhor acredita que não, que ainda é cedo? Não, é exatamente isso. Já é uma contratação Acabou essa sua pergunta pelo fato do seguinte, vocês vejam que, na maioria dos anos, o pico de emprego, o mês que tem o pico de emprego, na maioria dos anos, é o mês de setembro, foi o mês passado. O segundo mês que mais aparece como pico de emprego no ano é outubro, está certo? E, em terceiro lugar, é novembro, está certo? Então, esses são esses três meses que com o pico de emprego. E, o mês passado, como vocês viram, o mês de agosto veio na média dos meses anteriores, em torno de 30 mil. Ele não refletiu essa sazonalidade de final de ano. Mas, outubro confirmou. Então, o que é muito interessante nesse resultado de outubro, que veio com 76 mil, e 500, novas contratações, é que ele confirma a sazonalidade positiva de final de ano em todos os anos normais. E, só para constar, não é o melhor resultado só dos últimos dois anos, de 2015 e 2016. porque, quando você olha a série do Caged, lá em outubro de 2014, quando a crise já estava se pronunciando, ou, na verdade, já se iniciava, outubro teve um resultado negativo de menos 30 mil postos de trabalho. Então, na verdade, este é o melhor resultado dos últimos 36 meses. e aí e aí e aí